Música Continuam a desfilar as filharmónicas, entoando melodias várias, melodias religiosas, que ajudam quem está a participar nesta soberana posição a viver o seu sentimento religioso, a viver a sua fé. Música Continuamos a ver imagens da posição do Sr. Santo Cristo na parte onde estão integradas as senhoras que não reconhecem. Música São muitos milhares que as senhoras de aqui vão a desfilar e que vão no cumprimento de promessas feitas e que vão ainda no cumprimento de uma doção que lhes é muito cara, que lhes é muito vida. A doção a Jesus na imagem do Sr. Santo Cristo dos milhares. Música Senhores telespectadores, da nossa parte é tudo. Vamos de novo ligar ao Zé Gabriel Ávila. Daqui a nossa melhor saudação e o nosso melhor voto de continuação de festas felizes. Música De novo vou em contato consigo. Nesta transmissão direta e via satélite para a América do Norte e Bermuda e também aqui para a região autónoma dos Açores. Neste estreitar de laços de amizade entre os açorianos daqui e os açorianos que estão lá fora espalhados pelas quatro partidas do mundo. É uma emissão que tem por objetivo isso mesmo, estreitar os laços que nos unem. Nós neste momento vamos fazer um breve intervalo. Voltaremos daqui a pouco para mais informações sobre estas festas do Sr. Santo Cristo. Até já. Esta vez mais a festa da cidade. Aliás, Ponta Delgada nos últimos dias é autenticamente, e passa a expressão, uma cidade autenticamente bilingue, onde a cada esquina se ouve o inglês. São os nossos irmãos imigrantes que também vieram fazer a festa com a família, com os amigos, na rua e no Arraial. A Avenida, a Exposição de Artesanato Soriano, o Coreto, da Praça 5 de Outubro, em todos os locais se respira a festa, que cada ano traz o vestido e o sapato novos, a alegria do reencontro, a atração das bandas e também da iluminação. O Arraial é a parte profana das festas do Sr. Santo Cristo dos Milagres. O Arraial é, ao fim e ao cabo, um lugar onde as pessoas se encontram, onde se fazem novas amizades e se encontram os velhos amigos. Durante o Arraial do Sr. Santo Cristo, no sábado, nós temos a oportunidade de passar pela loiça da vila e falar com algumas pessoas que compraram algumas peças na loiça de barro de Vila Franca do Campo. Ouvimos também uma das bandas de música que tocava na altura no Coreto, precisamente a banda de Nossa Senhora da Conceição Mosterense de Fall River. Uma das secções mais frequentadas é a secção da loiça da vila. O que é que a senhora veio comprar aqui hoje? Olhe, vim comprar essas para as crianças, porque elas gostam. Só para as crianças? E para mim, por acaso. Por exemplo o quê? Olhe, os estalhos pintados artesanalmente nós, fazem um efeito em casa. Neste sábado, o Santo Cristo, vocês vieram aqui também à loiça da vila. Compraram? Compramos, compramos uma jarra daquelas ali. Enfim, tem tendência talvez a desaparecer futuramente. É uma coisa regional que acho bastante engraçada, não é? Uma coisa que tem o seu valor, não sou artístico, mas também, quer dizer, da terra. Acho que é uma coisa bastante engraçada, por isso comprei. Vocês não precisam daquilo, portanto? Só para a relíquia? Não, a nível de efeito, não é? Não vai ser a função tradicional, não é? Que se usava antigamente, mas mais atualmente decorativa, não é? Ora, temos aqui uma pessoa que já está nesta vida de holaria há mais de 60 anos. O que é que o senhor faz aqui? O que é que faz aqui nesta noite de Santo Cristo? Ah, se eu faço aqui há 20 anos, seja para morderes. Mas agora aqui está de onde? Naquele tempo, isso não dava não. Naquele tempo, a gente andava lá por um desmordo. O senhor é que faz aqui essas lois que estão aqui à venda? É, não fazer aquilo que é caro. Então, eu deixo de minha conta, não fazer aquilo que é caro, aquilo que se dá. A música é fundamental para brilhantar o arreal do Santo Cristo. E nós temos aqui connosco, neste sábado, o Santo Cristo, a banda de Fall River, a banda da Nossa Senhora da Conceição Mosterense, que estará a deliciar a assistência com várias peças do seu vasto reportório. O que é que o senhor faz aqui? Esta rua que está aqui por detrás de nós, é a rua mais movimentada nos comes e bebes. A rua que fica mesmo ao lado da Igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Nós vamos passar pela rua e vamos ver o que é que há lá para se comer e beber. Como é que vai aqui o negócio com o chouriço? O negócio com o chouriço, por acaso, hoje, é o que está a ser melhor. Estamos a vender aí uma média, talvez aí de uns 100 chouriços por hora. Vocês compram esse chouriço aonde? Na Ribeira Grande. Não é a senhora particular que nos arranjou esses chouriços. Qual é o preço do caranguejo aqui? É que a gente se cruza a dois. O que é que apareceu a real das festas de Santo Cristo? É qualquer coisa que faz parte da nossa vida aqui em São Miguel. Nós contamos os anos por estas festas e, por isso, aqui nos reencontramos à roda do Campo de São Francisco. Vê-se, dentro de todas as ilhas do Arquipela, todas as nossas comunidades, é uma volta ao mundo açoriano. Este é a real do sábado de Santo Cristo. E, por outro lado, este culto de São Antigo marca a nossa alma, faz parte da nossa individualidade. É um belo património açoriano. Ponta Delgada é toda a cidade em festa. É gente que veio de fora também das ilhas e de todos os pontos da ilha do Arcanjo. Ruas a abarrotar de gente e também de flores. Os tapetes com as flores da época, as álias de cores diversas, primorosamente ajeitadas, combinando motivos religiosos ou profanos, por onde passa a imagem do Senhor. Tapetes feitos de verdura dão um perfume diferente à cidade, que, neste dia, todos se empenham a embelezar. José Gabriel Ávila, como sabes, uma das sete ações principais nas festas de Santo Cristo são os tapetes de flores colocados ao longo das ruas, por onde vai passar a imagem do Senhor Santo Cristo. Nós estamos aqui, precisamente, na rua Carvalho Araújo, a rua do Colégio, onde, desde há muitos anos, se enfeita a rua, que é visitada por milhares e milhares de pessoas que vêm assistir às festas. Nós temos aqui, junto de nós, uma das pessoas encarregadas desta ornamentação, que vai nos explicar como é que começou tudo isto e como é que isto realmente funciona. Estas ornamentações começaram há cerca de 25 anos e foram iniciadas por um antigo comerciante aqui da nossa praça, o Senhor Nicolau Pavel da Silveira, que até há dois anos tomou conta destas ornamentações. Sempre ajudei já há mais de 20 anos e agora que ele forneceu, pois eu é que tomei a responsabilidade da ornamentação da rua. Estas pétalas de flores vieram de domo? Estas flores e verduras vêm todas das furnas. Nós encomendamos, com antecedência, um pessoal que normalmente é fixo, todos os anos é quase o mesmo, que colhe as flores e transporta para baixo e ajuda aqui na ornamentação da rua. Estamos agora junto ao Palácio da Conceição. Como é tradicional, há sempre um maravilhoso tapete de flores para onde vai passar a imagem do Santo Cristo. E nós estamos aqui, junto de nós, o responsável por este tapete de flores, que, como tantos outros aqui hoje, em Ponta Nargada, vieram das furnas para ornamentar as ruas da cidade e também as varandas. Como é que concebeu este tapete de flores? Como é que, na sua ideia, fez este tapete? Bem, a minha ideia é que há vários tipos de tapetes que se fazem aqui. Por exemplo, este tapete que foi feito aqui, não foi o do ano passado, porque todos os anos modifica-se o tapete. Portanto, isto é um trabalho que custa muito. Levamos praticamente seis dias a organizar aqui este tapete, com muita despesa, não é assim? Colhemos as flores, vamos para as matas buscar as criptomérias, picamos as criptomérias, não é assim? Ensecamos as criptomérias, vamos colher as flores. Praticamente são quatro dias de trabalho só a colher flores, por qualidades, não é assim? Está aqui uma média de 55 cestos de flores, por várias cores. Portanto, é um tapete que realmente está bonito, mas que dê muito trabalho. Qual é a diferença neste tapete em relação ao do ano passado? A diferença deste tapete, porque o molde do ano passado foi diferente do deste ano. O ano passado foi de sistema de tapete. Nós podemos ver ali, no centro, uma bola amarela. O que é aquilo? Aquela bola amarela, aquele é o tramoço de flores amarelo. Aquilo é a flore de tramoço, que nós colhemos a flore de tramoço e que serve para a ornamentação do tapete. O restante são pétalas de álias, que vocês lá nas furnas têm em abundância, não é? Pois, pois têm. Temos lá todas as qualidades das áreas, em que nós aproveitamos o máximo possível e aguardamos para a ornamentação do tapete de Santo Cristo. Mas é impressionante. Portanto, nesta festa de Santo Cristo, todas as flores que aqui estão, nos tapetes, nas ruas, são das furnas. E vocês continuam a ficar lá com flores? Por exemplo, nós apanhamos esta semana as flores e praticamente para a semana já há mais botões que vão floreir. As áreas continuam, com um bom tempo, ainda floridas. Não com botões, mas continuam floridas. Portanto, ainda há festas, ainda que há pessoal que vai ainda às furnas, com sede, povoação, não é? Pescar ainda as áreas para a ornamentação de alguns tapetes que fazem também durante a ilha. Você é um especialista em floricultura, não é? Sim, quer dizer, trabalho já há 22 anos em floricultura. Já há 22 anos. Já faça esta parte aqui uma média de 24 anos, mais ou menos, 23 a 24 anos. E como não podia deixar de ser, a RTP Açores associa-se a estas festas do Santo Cristo com este magnífico tapete de flores, mesmo em frente aqui aos seus estúdios e escritórios. e o encarregado desta obra aqui no chão, em frente à televisão, é o Vítor Cabral. Como é que fez tudo isso? Bom, como é hábito, há quatro anos colhamos flores durante uma semana e depois, então, executamos este magnífico tapete. Vocês fazem isto aqui já há muitos anos, não é? Fazemos desde que o Dr. Lopes de Araújo chegou como diretor do centro. Foi a partir desta data que se concordizou, portanto, este tapete. É assim a festa, a festa do Senhor Santo Cristo, sempre nova, mas sempre antiga, secular, de anos. Esta festa que está na rua, a procissão, neste momento, passa pelas ruas da cidade de Ponta Delgada. A imagem deve estar a chegar ao largo da matriz, às portas da cidade da Ponta Delgada. Mas aqui, nesta praça 5 de Outubro, também conhecida como Campo de São Francisco, há centenas de milhares de pessoas, a aguardar o regresso. O regresso definitivo, entre aspas, porque, de novo, haverá festa para o ano. Aqui cabe uma palavra muito amiga para todos os nossos imigrantes que estão espalhados pela Califórnia, pela longa e distante e numerosa comunidade que nós temos na Nova Inglaterra, pela Bermuda, pela Bermuda, pelo vasto e imenso Canadá, país novo, por estas nove ilhas dos Açores, desde Santa Maria ao Corvo, todos estamos unidos nesta festa, todos estamos aqui sintonizados com esta festa. A festa é de nós todos, neste dia lindo de primavera, dia 30 de Abril, final deste mês de Abril. A procissão está na rua, mas a procissão que começou a sair por volta das 13h30, ainda eram 4h05, aliás, 4h35 aproximadamente, quando a imagem saiu aqui do Santuário da Esperança. E, cerca de 35 minutos mais tarde, a imagem ainda percorria este campo de São Francisco. Sinal de que o número de pessoas era bastante grande, continua a ser cada vez maior. Por todo este espaço, pela Avenida Marginal da Ponta Delgada, neste campo de São Francisco, encontram-se milhares de pessoas, ouve-se o eco dos hinos e do hino do Senhor Santo Cristo tocado por todas as bandas que se quiseram dirigir a esta cidade da Ponta Delgada. Duas vieram dos Estados Unidos, aliás, uma dos Estados Unidos de Fall River, outra de Laval, em Toronto. Eu queria também mencionar que, tal como é hábito, as autoridades costumam participar nesta posição. Autoridades regionais e autoridades nacionais, menciono o caso do Senhor Ministro da República para os Osores, o caso também das autoridades regionais, do Senhor Presidente da Assembleia Regional, deputados regionais, Presidente e Membros do Governo, deputados da Assembleia da República, autoridades civis, militares, instituições culturais, instituições sociais, que fazem com que esta posição, este grande cortejo, que aproximadamente demora três horas a percorrer a cidade da Ponta Delgada, se encontra definitivamente e finalmente aqui no Santuário da Esperança, por volta das nove da noite. O que é a cidade? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL